A medicina oriental está em constante evolução. Isso é um fato inquestionável. As descobertas sempre surgem e vão sendo adaptadas para, de certo modo, influenciarem na vida das pessoas que acreditam nesses métodos. O tratamento que iremos te mostrar é a prova de como o corpo humano é surpreendente. É uma técnica muito simples baseada na acupuntura. Mas antes, aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais curiosidades e deixe seu like. Quem já fez esse tratamento o elogia bastante. E qual é a lógica dele? Os chineses entendem que no nosso corpo existem diversos pontos de energia. Esses pontos estariam relacionados ao funcionamento de órgãos e o equilíbrio energético de todo o organismo. O ponto Feng Fu seria um desses pontos e estaria localizado na parte de trás do pescoço, próximo à nuca. Na medicina oriental, o corpo é considerado como um sistema de energia. E em algumas técnicas, como a acupuntura, a acupressão e as massagens são usadas para equilibrar o fluxo de energia. Com isso, descobriram que o corpo tem diferentes pontos de pressão que, ao ser estimulados, podem melhorar a saúde, tanto em nível físico como emocional. O ponto Feng Fu é um desses pontos de pressão que oferecem incríveis benefícios à saúde. Esse ponto se encontra localizado exatamente onde se unem a cabeça e o pescoço. E seu significado em português é palácio do vento. Para estimular o ponto Feng Fu, é utilizada uma terapia com gelo, com a qual a pessoa poderá se sentir mais jovem e cheia de energia. Veja como usá-la. Escolha uma posição confortável. Pode ser sentado ou de barriga para baixo. Coloque um cubo de gelo no ponto Feng Fu durante 20 minutos. Pode-se utilizar um pano ou um saquinho de plástico para envolver o cubo de gelo. Ao fim dos primeiros 30 segundos de estímulo de Feng Fu com gelo, você começará a sentir um leve calor no ponto, o que é normal. Faça a aplicação um dia sim, um dia não e duas vezes por dia. A primeira em jejum, logo ao acordar. E a segunda à noite, antes de dormir. Essa técnica pode te trazer alguns benefícios, como melhoria na qualidade do sono, te deixa mais relaxado, melhora a digestão, ajuda a evitar gripes e resfriados. Alivia dores de coluna, cabeça, articulações. Ajuda a melhorar doenças respiratórias, cardiovasculares e intestinais. Existem também contraindicações. Não deve ser usado em gestantes, portadores de marca-passo, epléticos ou esquizofrênicos. Mas é claro que tudo isso se trata apenas de uma técnica da medicina oriental. O único que pode dizer se isso funciona ou não para o seu corpo é você mesmo. Depois de fazer o teste, não se esqueça de comentar o resultado com a gente pelos comentários.